Pois é, Silvio, essas imagens mostram claramente, né, a hora que esse criminoso chega, ele já chega ali dentro, quando ele aponta para a distribuidora, ele já começa a atirar. Então, ele atira já colocando o terror. Esse dono da distribuidora em Goianira não foi morto por muita sorte. Ele conseguiu escapar ali, conseguiu fugir, mesmo assim, não satisfeito. O criminoso fez o quê? Acabou atacando as vítimas que estavam também no local. Agora, a notícia boa de toda essa situação, Silvio, é que a polícia agiu rapidamente, já prendeu um dos envolvidos e quem vai contar para a gente é o capitão da Vita, que é ao meu lado. Capitão, qual foi o preso nessa situação? Boa noite e seja bem-vindo ao Cidade Alerta. Boa noite, Fred. Boa noite a todos que nos assistem. Mais uma resposta rápida da Polícia Militar, por intermédio das equipes da Companhia de Policiamento Especializado, que resultou na prisão desse indivíduo, que é coautor de uma tentativa de latrocínio, bem como na apreensão de uma arma de fogo e também do veículo utilizado nesse crime. Então, nesse caso, a polícia conseguiu prender o motorista, o que deu a fuga, o que estava com esse rapaz que aparece nas imagens. Sim, Fred. Com o apoio da sociedade, as equipes da CPE conseguiram empreender uma série de diligências e conseguiram localizar esse indivíduo que estava dirigindo o veículo, bem como apreender a arma de fogo, o veículo utilizado no crime e recuperar ali os pertences subtraídos. Agora, capitão, esse homem, o que aparece nas imagens ali, a gente vê que é o bichão. Chegou louco da cabeça, atirando, sem ter dó de ninguém. Esse aí foi mesmo para a agressividade, inclusive chegou a dar uma coronhada em uma das vítimas ali, sem nenhum motivo, inclusive a vítima está de braços abertos e mesmo assim apanha desse agressor. O Valentão chegou com tudo aí. Fred, importante, indivíduo bastante violento, já possui diversos antecedentes criminais, reincidente específico no crime de roubo e já chegou efetuando disparo de arma de fogo, ele estava ali com a pistola automática, posteriormente com emprego de violência e grave ameaça, subtraiu ali diversos pertences das vítimas e esse indivíduo evadiu. Graças ao apoio da sociedade, as equipes empreenderam ali uma série de diligências e conseguiu realizar a prisão de um desses autores e estamos em busca do segundo. Que já foi identificado. Pois não se vê. Meu amigo, vou lhe dizer uma coisa, você sabe quando eu tive acesso a essa imagem hoje mais cedo? Eu pensei que era uma execução, porque é típico, a maneira que ele chega com a arma, pareceu assim, nitidamente uma execução. Eu queria que você perguntasse para o policial exatamente quais os... Eu sei que é roubo, né? O uso de arma e tudo que ele já cometeu. Se ele já matou alguém, se ele fazia da mesma forma chegando com essa violência total, se a polícia teve acesso a outras imagens. Exatamente, Silvia. Capitão, a Silvia está perguntando, porque a gente percebe nas imagens, quando nós tivemos acesso logo pela manhã, as imagens parecem muito de uma execução, embora seja uma tentativa de latrocínio ali. Mas a polícia já tem o histórico criminal desse homem, que aparece nas imagens, inclusive disse aqui, que é um homem bastante violento. Quais os outros crimes que ele já cometeu que a polícia tem conhecimento? O Silvia, ele já possui antecedentes criminais pelo crime de roubo, receptação e também pelo crime de porte de arma de fogo de uso proibido. Agora, capitão, essas imagens, a Silvia, inclusive na rua agora há pouco, elas chamam a atenção porque de pronto parece de fato uma execução. Pela forma que ele chega, ele já chega atirando. Inclusive o dono da distribuidora, o rapaz que está ali, consegue ainda muito rapidamente correr ali, mas parece uma execução de verdade, né? Sim, uma abordagem bem violenta, porém, com o auxílio ali de testemunhas, câmeras, e ali com todo o apoio que nós tivemos, podemos chegar à prisão desse indivíduo. E no momento ali da sua prisão, durante uma breve entrevista, nós chegamos à conclusão que trata-se de uma tentativa de latrocínio. O Fred... O Silvia está aí e a gente fica... Pois não, Silvia, estou te ouvindo. Uma outra coisa, porque a gente, acho que a gente nunca se atentou a isso. Quando o camarada é preso, que ele vai passar pelo exame de corpo de delito, existe um exame toxicológico nele para saber se ele estava sob efeito de drogas, e não que isso vá diminuir a ação violenta, a tentativa dele ali de latrocínio, mas que acaba realmente deixando a pessoa, a pessoa fora de controle, né? O bandido fica louco. Exatamente. A Silvia está perguntando, capitão, se no caso da prisão, numa situação como essa, ela disse que, inclusive, as imagens são chocantes pela agressividade desse criminoso. Tem bandido que é criminoso por si só. Tem outros que usam drogas para ter essa coragem toda, essa valentia toda. A Silvia quer saber se no caso de uma prisão existe um exame toxicológico que indique se ele está ou não, ou isso não existe no exame de corpo de delito. Silvia, esse indivíduo que foi preso, ele foi preso em flagrante de delito, foi apresentado à autoridade policial. Posteriormente, pode ser que o delegado faça o requerimento desse tipo de exame junto ao Instituto de Criminalística, sim. Isso dentro desse que foi preso, Silvia, o que estava dirigindo o carro. O bichão, o valentão que aparece aí atirando, chegou com todo nervosismo aí, esse ainda não foi preso. Ainda! Porque eu creio que em poucos minutos ele vai estar atrás das grades, porque o pessoal aqui não parou, está todo mundo atrás dele. Silvia! Silvia!